Gotham está no fio da navória. Em uma cidade sem lei. Tem uma guerra chegando. Uma guerra terrível. Inocentes se tornam vítimas. Homens viram justiceiros. Seja forte. E eu te prometo que vou encontrar a pessoa que fez isso. E de um crime brutal, nasce uma lenda. Próxima segunda, conheça o lugar onde tudo começou. Próxima segunda, conheça o lugar onde tudo começou.